O fim de ano na Schumann. Black Friday, preços de outro mundo. Tablet de 349 por 199. Motorola Moto G de 799 por 599. Tá mais barato que na internet. Rouveiro 8 portas de 899 por 599. Refrigerador 2 portas de 2.499 por 1.699. 800 de desconto. Tá mais barato que na internet. Black Friday Schumann. Corra antes que vá tudo para o espaço. Black Friday Schumann.